Como é que você tá bonito? Que você tomou um banho? Gente, o cabelo dele parece que o pelo dele tá tão cinza que assim. Parece que passou aquele shampoo azulado. Que a gente que é loura de vez em quando passa pra tirar os amarelados. Coisas que eu devia passar no meu, mas não tenho. Então, se eu não tenho nem pra minha cabeça, também não tenho pros pelo dele. Mas tá parecendo que passou. Olha que tá tão cinza. Você matizou seu cabelo? Você fez uma matização? Você fez salão de beleza pra você ir pro veterinário amanhã pra fazer exame? Fiz a minha mãe. Tô com o tempo tremendo, mamãe. Porque a mamãe acabou de me secar o secador. Mas ó, eu tomei banho no banho demorado. Passei um monte de coisa. Eu tô muito bonita, graças a Deus. Tô uma beleza. Olha aqui só. Ah, como é que eu tô? A barba sempre dificulta, né? Porque a mamãe vem pra cortar, a criança fica se mexendo, né? Tá muito bonito. Mostra a barriguinha. Deixa eu ver a barriguinha. Olha essa barriguinha que a mamãe deu uma pelada nela. Só que o que acontece? Aí ó, não é alergia então. Isso daqui é porque então quando fica pelado, aí ele vai pra fora. Né? Pros lugares que ele vai, pro meio dia. Vou até passar uma comadinha aí. Meio de pasto, essas coisas. De pasto não, né? Dos bambus lá. Sobe o barranco. E aí então é isso que, né? Que deixa vermelhinho. Eu vou passar uma comadinha. Pode ver. Ai, bobão. Ai, bobão. Legal esse cacto gigante, gigante, gigante. Lembrou da... Quer dizer, não. Da Lumairas não é tão grande assim, mas lembrou bastante. Gente, ele é muito grande. Muito grande. Tô aqui com o Biadio. Tô só esperando assinar os papéis. Pra dar anestesia. Pra cirurgia que vai ser semana que vem. Né, Fiatinho? Bora? Biadio. 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 Você não tem mãe, não? Não tem mãe, não? Então, gente. Bom dia. Boa tarde. Pra ficar ali correndo atrás de alguma coisa no quintal. Não tenho força pra ver o que é. Muito possivelmente algum camaleão. Alguma coisa assim. Estou em casa. São meio-dia e 15, meio-dia e 20. Ou 25. Agora. Cheguei meio-dia. Saí às oito horas da manhã. Com o senhor Biadio Antonati. Pra fazer o risco cirúrgico dele. E aí, ó. Graças a Deus. Feito o risco cirúrgico. Fez mais exame de sangue. Fez de novo eco. Fez de novo ultrassom. E aí, saímos oito horas. Cheguei meio-dia. Em casa. E aí, foi marcada. Enfim. Graças a Deus. Foi marcada a cirurgia. Pra terça-feira. Às sete horas da manhã. E aí, por que que é tão cedo? Porque... É... Podendo fazer tudo no mesmo dia. Né? Vai depender. Né? De como ele vai reagir à cirurgia. E se Deus quiser. Vai correr tudo bem. Eu quero que resolva isso o mais rápido possível. Eu já tô muito tempo nessa novela, né? De resolver esse problema dele. E aí, dando tudo bem com a anestesia. Ele já vai fazer três coisas ao mesmo tempo. Na terça-feira que vem. Que é... A hernia perinel canina. Que é de um lado. Do outro lado, tem uma dilatação retal. E vai fazer também a castração dele de uma vez. Porque ele não é um cachorro castrado, né? Então, aí já faz tudo de uma vez. Porque a castração até também é... Uma das causas, né? Da... Da hernia. É justamente o fato dele não ser castrado. E de... De ter... De ser um cachorro idoso. E coisa e tal. Então, terça-feira, se Deus quiser. Tudo resolvido. Eu, nos últimos tempos, andei gravando vários vlogs, né? E programando. Deixando... É... Programado, né? Por isso que você vê o vídeo de hoje. E aí, você... Fica a data. O de hoje, eu acho que vai ser... Hoje é dia... Cinco? Não. É... O de hoje... É... Hoje é cinco, né? O de hoje vai... Vai... O que eu tô contando hoje... Vai ser publicado do dia que vai ser feita a cirurgia dele. É... Quando eu estiver... Vocês estiverem vendo esse vídeo... A cirurgia dele já vai ter sido feita. Vai ser na terça-feira de manhã, eu acho. Pelas programações. Já... Não, acho que esse entra dia 11. Esse já entra no dia seguinte. Quando entrar este vídeo... A cirurgia dele já vai ter sido feita. Porque hoje é quinta. A cirurgia dele vai ser feita na terça-feira que vem. E aí, eu andei fazendo assim, adiantando, né? Tipo, ia gravando o vlog e já ia programando aqui. Porque eu sabia que essa semana... Que quando fosse, né? Começar... A lidar com essas coisas... Que ia ser muito corrido aqui, realmente. Igual ontem. Eu gravei só um takezinho, né? Dele aqui. Porque tinha que tratar de várias coisas... Para organizar essa ida, né? Para a clínica com ele e tal. E aí, hoje já foi a manhã inteira, né? Por conta disso. E agora eu tenho que organizar umas outras coisas também. Para poder levá-lo na terça-feira. Então, eu sabia. Já sabia que ia ser muita correria. E se Deus quiser... Mas se Deus quiser, é terça-feira ser feita essa cirurgia. Depois é só aquela parte de ficar cuidando, né? O pós-operatório e tal. Tirar os pontos. E depois disso... Se Deus quiser, é vida normal. Deixa eu contar que ontem foi bem complicado. Porque, né? Fiquei uma semana tratando as coisas, né? Desde quando esse risco cirúrgico foi marcado. Tratando essas coisas, né? Para levá-lo. É... Para levá-lo hoje. Aí, conversei com o menino que ia levar. Fiquei lembrando ele. Lembrando. Olha, não esquece. Quinta-feira. Oito da manhã a gente tem que sair daqui e tal. E ainda falei com ele. Olha, na quarta-feira à noite, eu vou te mandar outra mensagem. Tipo assim, eu sei que estou sendo chata, mas eu tenho que ficar lembrando. Ainda mais em razão do que eu passei com esse cachorro quando foi a primeira vez que ele teve essa hernia, né? Que eu marquei com um taxista. Tudo combinado. E um taxista super conhecido. Tudo certo. Tudo certo. E aí, em cima da hora, o taxista me manda mensagem. Ah, acho que não vou poder te levar, não. Porque eu estou aqui na CISP. E não vai dar tempo de eu chegar aí e de eu te levar. E eu não consegui carro, não consegui nada. Porque eu moro na roça, né, gente? Então, aqui é uma outra realidade, né? E aí, eu tive que ir a pé com esse cachorro no colo. Por sete quilômetros. Pra eu conseguir chegar, assim, andando correndo. E pra eu conseguir chegar com esse cachorro lá. No caso, era pra consulta ainda, antes da cirurgia. Mas, tipo, né? Coisas, assim, que acontecem aqui que eu fico assim. Caraca, e agora? Como é que eu faço pra resolver isso? Então, pra agora, eu também fiquei no pé dessa pessoa. Olha, não esquece, não esquece. Tava tudo combinado. Ele, não, oito horas só ia. E aí, quando foi ontem, aí me mandou uma mensagem lá da clínica. Perguntando, tá confirmado pra amanhã? Não, tá confirmado, sim. Já consegui transporte. Tá confirmado, amanhã a gente tá aí. Quando dá sete e pouca da noite, o rapaz me manda mensagem falando assim. Paola, não tem como remarcar essa consulta dele pro outro dia, não. Porque eu tive um problema lá com o carro, à tarde, ter que levar o carro na oficina. Eu, não, 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 não. Sete e tal da noite? Aí, eu, não, não tem como. Não tem como. Já me mandaram mensagem de lá da clínica. Mas, nessa hora, também não tem ninguém na clínica pra eu poder desmarcar. E não tem como e tal. Aí, fiquei insistindo, insistindo. Até aí, ele falou, tá, vou ver se eu arranjo outro carro aqui. A rei passou uns minutos. Aí, ele mandou mensagem. Olha, já consegui outro carro. Eu, ufa. Mas, menino, até chegar esse momento desse ufa, aquela coisa de ficar mega nervosa, de ficar a mão suando frio, tremendo, de acender um montão de vela pra São Lázaro, pedindo ajuda. Caramba, tem que levar. Tem que resolver isso, gente. O negócio tá o tempo todo empacando, né? Não é possível. E aí, hoje cedo, eram as dez pra sete, aí ele mandou mensagem. Olha, mas eu arranjei outra pessoa pra levar e tal. Não vai ser eu que vou te levar. Não, não importa. Não importa que alguém me leve. Quero que alguém me leve. E aí, enfim. É, fomos hoje. Mas, hoje foi muito, muito cansativo. É assim, porque eu não desgrudo do Biagio um segundo. Ele não é um cachorro que você pode soltar. Vai lá, bichinho. Vai lá andar sozinho. Então, anda aqui do meu lado. Ainda mais que lá na clínica tem um gato. Um gato que eles adotaram. Meus cachorros odeiam gatos, né? Então, não podia correr o risco de deixar ele solto e ir lá matar o gato da clínica. Mas, aquela coisa de, no carro, ele ficar todo agitado, 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 agitado. E de não parar quieto e, sabe? Ter que ficar segurando ele e tal. Pra ele não acabar se suicidando, se jogando pela janela, alguma coisa assim. E aí, ele chegou lá na clínica. Hoje, ele deu bastante trabalho na hora do eco, né? Que tem que colocar aqueles, né? Prender umas presilhazinhas nele. E aí, ele fica segurando. Vai as pessoas segurando. Pra ele não, sabe? Querer você soltar e tal. Hoje, ele estava muito, muito agitado. E aí, aquela coisa, sabe? Tipo, não poder conseguir pegar um telefone. Não conseguir fazer nada, porque tem que ficar segurando o cachorro. E ele puxando um lado, puxando o outro. Hoje, foi muito cansativo. Muito cansativo. Só que foi o que eu falei até com o senhor que me levou. Eu falei, depois ele vai chegar em casa, ele vai apagar. Porque da outra vez, foi assim. Aquela agitação divergente. Meus cachorros não são muito divergentes, coisa e tal. Trânsito e tal. Depois, o bongo, depois chega em casa, olha aqui. Desde que chegou. Eu estava lá na cozinha. Ele deitou lá no chão da cozinha. Hoje está muito calor, né? Então, deitou no chão frio. Aí, agora eu vim pra cá. Veio, deitou aqui também. E eu acho que ele vai passar o dia inteiro, assim, sabe? Porque estressa muito. Então, é... Mas, pelo menos, vai me dar um descanso. Mas, aí, ontem, né? Eu... Então, ontem eu dei o banho nele, né? Preparar as coisas pra ir e tal. Coisas que tem que lembrar. Lembrar de colocar crédito no telefone. Sabe? Tem um montão de coisa. Resolvi as coisas. É... Só que eu queria ter feito outras coisas também. Porque pra eu passar por aqui. E eu ir pro portão. Pra andar com ele. Primeiro eu tenho que colocar a Franz Kafka aqui. Aí eu coloco ele lá do outro lado. Aí fecho a porta aqui. Aí eu passo com ele pra lá. Tem que fazer uns esquemas, assim, muito doido. Porque um não pode se encontrar porque se odeia, né? E aí, como o Franz Kafka ia ficar aqui dentro. Pra eu poder passar pro lado de fora. Eu queria ter dado um banho no Franz Kafka também, né? Pra ele ficar aqui com a Matarari. Limpinho, com esse tal. Porque eu ficando no quintal. Se suja, né? Só que aí eu só dei banho no Biad. Por quê? Porque, mais uma vez, estávamos sem água aqui. Não estava caindo água. E aí, agora... Aí eu pensei assim. Não vou poder arriscar de dar banho também no Franz Kafka. Porque se não é amanhã cedo, quando eu quiser tomar banho pra poder sair. Nem eu vou ter água pra tomar banho, né? Fazer um café, uma coisa e tal. Então, tem que economizar. E aí... Agora, quando eu estava chegando aqui de carro com o Biad, que eu vi um... Um carro da Copasa passar. Aí eu falei. Ah, então agora... Agora... É que eu estou chegando. Que resolveram o problema da água. Então, agora está caindo. Até agora pouco estava. Caindo água. Então, eu estou com muita roupa pra lavar. Muitos serviços pra fazer. Coisas acumuladas pela falta da água. Não era falta da água. Eu tinha água lá em cima. Eu só não sabia se... Não queria correr o risco de não ser suficiente, né? Então, eu estou com um monte, monte, monte de coisas aqui. É, pra fazer. E aí, em relação ao Biad, agora eu tenho que providenciar algumas coisas. Porque eu tinha diminuído o laxante dele, né? E agora eu vou ter que aumentar de novo pra chegar no dia da cirurgia. E não ter cocô lá dentro. Pra não atrapalhar, né? A cirurgia. Mas aí, isso vai ser só a partir dessa noite, né? A noite, na hora do laxante dele da noite. Tem que dar uma quantidade maior. E aí, vai ser uma correria aqui. Uma coisa vai ficar bem doida mesmo. Porque, assim, ele tomando mais laxante, ele fica o tempo todo me pedindo pra ir lá fora pra fazer cocô. E eu não posso deixar ele lá sozinho, né? Por causa dos gatos invasores. Ou seja, toda hora tem que parar, ir lá, tá? Esperar e fazer cocô. Volta. E só que aí ele fica pedindo o tempo todo. O tempo, o tempo, o tempo todo. Tipo, acabou de voltar. Passa dois minutos, pede de novo pra ir. Mas, até terça-feira, vai ter que ser nesse ritmo, né? Pra evitar qualquer contaminação, assim, né? Durante a cirurgia. Eu tô falando meio assim... Porque eu tô com sono. Porque eu, quando eu tenho algum compromisso muito importante, alguma coisa que eu tenho medo de dar errado, de falhar. Porque eu tenho essa tensão também, tipo assim... De eu só conto com aquilo que eu posso fazer com as minhas mãos. Quando eu dependo de alguém pra alguma coisa, fazer alguma coisa por mim. Eu sempre tenho medo, sabe? De dar errado, da pessoa falhar. De, sabe? De acontecer coisas imprevistos. Até aquilo que sou eu mesma que faço, eu sei que também pode acontecer imprevistos. Já fico tensa. Mas, quando é com os outros, aí eu fico mais tensa ainda. Graças a Deus, correu tudo bem. Mas, eu fico muito tensa. E aí, nisso de eu ficar tensa, eu não sou aquele tipo de pessoa que costuma ter insônia. Mas, quando eu tenho algum compromisso, assim, importante, que eu tenho medo de dar errado, eu não durmo. Porque, assim, eu durmo. Eu tô com sono e durmo fácil. Só que eu fico acordando de 5 em 5 minutos na aflição, achando que o despertador pode já ter tocado e eu não ter ouvido. E é realmente de 5 em 5 minutos. De eu acordar... Ai, meu Deus, eu acho que já passou da hora. Aí, pego o telefone ou então acendo a luz pra ver o relógio de parede ali. Nossa, só tem 5 minutos. E aí, durmo de novo. E parece que eu dormi um monte. Aí, acordo de novo, agoniada. Ai, meu Deus, eu acho que já passou a hora. Eu acho que já tocou. Aí, quando vê, não. Tem só 5 minutos de novo. É de 5 em 5 minutos. Dormindo, acordo. Durmo. Quando vê, acordo de novo. Olha, olha, só tem 5 minutos que eu olhei o relógio. Então, assim, não durmo. Então, eu tô com muito sono e muito cansada. Porque ficar segurando ele o tempo todo, é um gasto de energia, assim, também muito grande. Mas, Deus nos ajude. E vai dar tudo certo. Então, gente, indo ao mercado. Porque eu acabei dormindo. Dormi uma hora com o meu cachorro. Não aguantei. Eu caí em plástico. Só que não foi uma hora suficiente, não, sabe? Eu tô muito cansada. Só que... Eu também não comi nada, né? Não tô indo ao mercado comprar alguma coisa pra fazer pra comer. E passar pra minha mãe primeiro. Ver se ela quer alguma coisa de lá. Amanhã eu tenho que sair pra comprar algumas coisas pro Biagio, pra noite da cirurgia. Aí eu queria só descansar, sinceramente. Agora, como é que o Biagio tá pegando o businho pra gente ir embora, assim, que aí ele vira e volta. Porque, senão, eu fico esperando muito tempo na parte do bote, 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 do bote. Tá um agarradinho com a mamãe. Tá um agarradinho. Um agarradinho. Um agarradinho. Tá um agarradinho aqui comigo, assim. Coladinho, gente. Coladinho, coladinho. Coladinho com a mamãe. Tô tá cochilando aqui. Consilando. Beijo no nariz. Beijo no nariz. É sábado, dia 7 de setembro. Tô lavando roupa. E as crianças tão aí, ó, tomando um sol no barranco, que é onde que elas gostam de ficar, né? Esses dias acabam saindo um pouco do ritmo, né? Porque quando tem que fazer outra coisa e concentrar em outras coisas, então fazer algumas coisas ficar atrasadas, tipo lavar roupa, ontem fiz a depilação, essas coisas assim. Mas em breve voltamos a nossa rotina, né? Por enquanto, é isso que eu tenho que mostrar, pra mostrar. Então, ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.